Galera, beleza? Boa tarde, são 16 horas e 25 minutos, hoje dia 7 de agosto de 2015 Acabei de passar ali em Catalão, em Goiás Daqui a pouquinho estamos passando aqui em Araguari Vamos passar a divisa daqui a pouco aí no estado de Goiás e Minas Agora está pedagiado aqui já Dá uma temperatura de 7, 28 graus, com a sensação de mais nabladão A pista é simples, está pedagiado, estamos duplicando lá para cima, perto de Cristalina Para até uma boa altura ali, já está duplicada, né? Mas aqui ainda não, aqui só está a sinalização E a conservação da rodovia do jeito que já estava E... Só que ainda eu sou daquela questão, que a rodovia pedagiada tem que ser tudo duplicado Nada de pegar o... O bicho pronto aí e depois vender Logo aqui dá um passar guardando aqui, isso aí, ó No estado de... Agora é aqui ainda, eu vou colocar pra fazer aqui Não é aqui mesmo, em Goiás e Minas, agora é Minas aqui Estão passando pra mim, olha só A GMG, ó MG 050 A gente roda tanto que fica até o ponto, sabe? A gente chama ali o estado de Goiás Lindo e bonito o estado de Goiás, o estado das abelhas ignorantes Boa, aquela lá foi foda, hein? Tamo aqui indo pra Mineira A terra do White Zap Beleza, galera Vamos subir essa serrinha aqui Tô vazio, tô indo pra casa, Curitiba Vou carregar segunda-feira Na Gombarra Lá em Araucália Pra Portolândia, São Paulo Foi o que o Júlio conseguiu fazer lá, né? Pra mim Passar o... Pelo menos um pouquinho dos pais em casa Então ele fez uma manobra lá Fez isso aí O Júlio é o menino que trabalha na logística lá da empresa, né? Que faz essas... Essas distribuição aí de caminhão Aqui tá duplicado Vou até... Araguarim Tá vazio, mas... Vazio não é isso Terceira faixa, Pau Pono Vou abastecer lá em Guará, São Paulo Eu posto a Alcuduíra Quero ver se toco mais uns 300km pro hoje 300, 300, 400 Até umas 9 horas Daí deixar uns 600 pra amanhã Um parceiro quebrado ali Vou dar uma olhada E aí Você deu alguma coisa aí? Você deu alguma coisa? Você bloqueou, cara? Só bloqueou? Bloqueou Mas ele é tão... Não, não se pode nem pegar essa loja aqui Ele é uma delas por cento e as pessoas não alineem Dá uma flaca aí que eu vou pedir pra ele Ali eu pegar a sinal e peço pra desbloquear pra você Operadora bloqueou o caminhão do parceiro Marca o telefone do gentil aí também Marca o telefone do gentil também Tem o telefone do gentil aí não? Só marca a placa pra mim Rapaz, esses rastreamentos não é fácil não, viu? Vou bloquear o cara subindo a serra aqui, ó Sem comentar, hein? A bloqueou ou acabou o óleo? Não, bloqueou Óleo tem É não, hoje tem Tava subindo e de repente... Tava subindo e de repente... Tava subindo e ele bloqueou o remoto Pra situação... Terminal desligado, um negócio assim Terminal a... se diz a... Não, não... Tá com problema o meu teclado não tem Aí quando ele apaga o caminhão bloqueou sozinho Eu já falei várias vezes pro Júlio sair mas nunca... Mas agora ele voltou? O teclado? Não, tá bloqueado... Não, o teclado voltou só porque tá bloqueado Aí tava... E você mandou mensagem? Já mandei umas 200 mensagens pra ele até agora Nada E nada Não, expliquei que eu tenho que tá lá até... E vocês mandem o... Não esquenta a cabeça com isso não meu filho Não esquenta a cabeça com isso não Ali em cima acho que é pedra Peguei o telefone Vamos me dar limpo Lastreamento Tem que trocar amanhã Valeu galera, um abraço aí, tudo de bom? Não sei quando é que eu vou postar esse vídeo Isso vai ser amanhã, domingo Mas fica aí Estou registrando aí um pouquinho da viagem Que foda Pela frente eu já pego o telefone Já ligo lá pro Lastreamento Já desbloquei aí Um pouquinho que é esse de Araguari Minas Gerais Quem te conhece não te esquece jamais Oh Minas Gerais Quem te conhece não te esquece jamais Mas eu acho que eu tenho um timbre assim pra cantor Não sei, eu acho que na minha vida passada...